Salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí para o canal, mais um vídeo de motocarreira com a equipe do Londres FC. Vídeo de hoje, rapaziada, vamos enfrentar aqui a equipe do Vizela pela Copa Desafio Global, rapaziada. Uma equipe aqui full zona comum, né? E uma equipe bem fraquinha aqui, tanto é que tem jogadores aqui, vários, né? Tem aqui uns 4 jogadores com apenas 50 e pouco de overall, rapaziada. Creio que vai ser uma goleada aqui. Vamos estar atuando na formação 4-3-3 e vou estar colocando aqui também o Di Maria, que é o novo reforço da equipe do Londres FC, de titular nesta partida, rapaziada. Vamos dar uma moral aí para o Di Maria para ver como é que ele vai desempenhar aqui de titular na equipe do Londres FC. Coloquei ele aqui na posição certa dele, ponta direita. Estamos atuando na formação 4-3-3, né? E também vi ali que a equipe do Vizela é uma equipe portuguesa. Eu achava que é uma equipe italiana, né? Porque o nome é muito mais para o italiano do que para o português, mano. Vizela eu acho que não tem nada a ver com português, mas enfim. Se a gente passar aqui na Copa Desafio Global, vamos enfrentar o vencedor ali de Wolverhampton ou Reims. Na terceira divisão estamos na primeira colocação com 8 jogos, 8 horas. Marcamos 35 gols, sofremos apenas 3. Na artilharia da competição nós temos ali o Bombo Richarlison com 7 gols e 7 assistências. Por enquanto, ele é o craque do campeonato. Se bem que também o De La Cruz está com números excelentes também, né, rapaziada? 5 gols e 8 assistências. Sem falar também no zagueirão Konatek. O cara é zagueiro e está disputando a artilharia do campeonato com 5 gols também. Pela Copa Prata, o nosso próximo compromisso vai ser contra a equipe do Leeds United da Inglaterra. Aqui na artilharia da Copa Prata, nós não temos nenhum jogador do Londres FC disputando a artilharia por enquanto, né? Por enquanto. Vai que alguém meta um hat-trick aí no jogo contra o Leeds. Mas enfim, vamos para o jogo aí contra a equipe do Vizela. Vamos aí para a partida. O Vizela vindo aí no 4, 2, 3, 1. Vamos para o jogo. Será que o Di Maria consegue desempenhar um bom futebol atuando aqui de titular com a camisa do Londres? Ele entrou muito bem como reserva. Falta ali do Matias Minha. E os juízes sempre são calvos aqui no DLS, mano. Eu acho que a FTG fez isso... Fez isso intencionalmente, mano. Não é possível. Olha o contra-ataque. Vamos, o aré com o Di Maria. Ele não é muito rápido, mas tem espaço para correr. Vamos. Vamos. Olha o Di Maria. Para sair na cara do gol, para fazer o dele. Bateu e está lá. Caixa. Gol do vovô Di Maria. No primeiro toque dele na bola, já botou no fundo da rede. Tocando no White Rose. Bolão ali no De La Cruz. Ele corre muito, hein? Ele corre muito. Vai lançar essa bola na área para o Di Maria de cabeça. Manda para fora. É, meus amigos, o Di Maria quer jogo. Só que o complicado é colocar ele no lugar de alguém, mano. Porque o time também está jogando muito. O Art Proz ali para o De La Cruz. Lançou na frente no imóvel. O Di Maria está pedindo. Levantamento no outro. E o De La Cruz de cabeça mandou para fora. Rapaz, o Londres está chegando com tudo aqui para cima da equipe do Vizela. Também não é para tanto, né? A equipe deles é bem fraquinha. E lá vem o De La Cruz. Vamos. Aí fez a jogada errada. Fez a jogada errada. Vamos ver o que ele faz aqui. Opa, falta. Falta. Entrada criminosa ali em cima do De La Cruz. O cara está querendo lesionar o nosso jogador, né? Vamos cruzar essa bola aqui na área com o Odegaard. Vamos ver quem é que sobe ali de cabeça. É o Kim. É o Kim. De cabeça para lá. É o primeiro gol dele com a camisa do Londres FC. Gol de Kim Min-J. E lá vem o Vinha. E já passou pelo marcador. Lá vem ele. Matias Vinha. Ele é artilheiro. Acabou perdendo ali a bola. Ah, não. Não foi falta não, juiz. Que isso, mano? Está comprado o juiz. Foi na bola. Ah, não é possível. Mano. Vamos embora que só tem... Conatê está fazendo ali o papel de lateral, mano. E lá vem o Imóvel. Quer recuperar a confiança. Bateu para o gol. Uma bola. Spod na trave. Vamos embora aí para o segundo tempo. Por enquanto, 2x0. A gente está com um jogador expulso, né? Porque o juiz ladrão, mano. Deu dois cartões amarelos para o Vinha. Em duas faltas que não existiram. Lá vem o De La Cruz. Tocando para o Imóvel. Para fazer, bateu em cima da zaga. Olha o Art Prozo pegando o rebote. Mandou para fora. É, o Imóvel está sem confiança, mano. Será que vai ser o primeiro ano ruim do Imóvel aqui com a camisa do Londres? Lá vem ele. Imóvel. Para o Di Maria. Lá vai o chute. Acabou isolando a bola. Levantamento. Olha o Conatê de cabeça. É para o Richarlison. Bellingham. Acaba recuperando ali a bola. Já tocou para o Richarlison. É para sair na cara do gol. É para fazer. Richarlison bateu. É dele. Só precisou de um toque na bola também. Como para o Richarlison. Esse aqui não tem jeito. Por enquanto é o titular absoluto do Londres. De centroavante. Passa ele no Elanga. Olha o Richarlison. Para o Dalot. Opa, pênalti. Foi fora da área. Eu tenho certeza, juiz. Vamos ver aqui no replay. Foi dentro da área. Eu vi o pé. Eu vi o pé. Estava dentro da área, mano. O juiz está roubando muito hoje. Não é possível. Vamos bater essa falta. aqui com o Griezmann. Bateu em cima do goleiro. E lá vem o Griezmann. É para sair na cara do gol. Para fazer o dele. Bateu. E está lá mais um. 4 a 0. Mesmo com o juiz roubando para caramba, mano. Esse juiz tem que ser investigado. Olha o levantamento. Tuquinha. Afasta ele de cabeça. Vamos puxar esse contra-ataque. Olha o Elanga. Vai inverter a bola lá do outro lado com o Griezmann. Vai sair de novo na cara do gol. Olha o chutaço. Que isso, mano. Que chutaço foi esse. Fuzilou o ângulo do goleiro. É 5 a 0 para cima do Vizela. Vai terminar aí o jogo, né. Faltando aí apenas um minuto para terminar. Vai dar quanto de acréscimo? Deu 3, mano. O juiz deu 3. Dá tempo de atacar aqui mais uma vez. Peguei essa bola. Ficou na T jogando ali de lateral, mano. Tá aí. Fim de papo. 5 a 0. Poderia ter sido mais se o juiz não tivesse roubado muito nessa partida. O homem da partida foi o Griezmann, mano. O cara entrou no segundo tempo e ainda pegou o homem da partida. Bom, aqui na janela de transferências nós temos aqui de zagueiros lendários, o Pamecano e Varane, mano. Também temos aqui o João Félix na janela de transferências. Estamos sem grana. Não dá para contratar ninguém. De zagueiro eu acho que seria um bom reserva ali. Acho que o Pamecano está melhor que o Varane, né. O Varane é mais alto, mas o Pamecano tem mais status. Ganha em tudo ali o Pamecano. Ganha na velocidade, a extração, na força e também na entrada. Temos também aqui a primeira classe, né. Que ainda vai vir. Vai vir daqui a 6 horas, rapaziada. E é aquilo, né. A primeira classe aqui nunca vale a pena no DLS. Infelizmente é um evento inútil que a FTG colocou aqui no jogo. Se fosse igual a primeira classe que veio, né. Que você pegava aqui o jogador da primeira classe e upava ele até 100 de overall, mano. Dava para o pau o jogador até 100 de overall na primeira classe que veio no DLS. Mas para a FTG aquilo foi um bug aí. Corrigiram depois. E cara, fez esse evento ficar inútil. Porque se fosse igual a primeira, primeira classe que teve lá no DLS 20, cara. Seria um evento fantástico. Mas infelizmente a FTG estragou a alegria dos jogadores aqui de DLS, né. Teve gente até que gastou mais de 3 mil diamantes naquela primeira classe. Bom, o jogo agora é contra a equipe do Las Palmas pela terceira divisão. Las Palmas aqui é uma equipe bem melhor do que a equipe do Vizela. Mas também é uma equipe forte, né, rapaziada. Tem apenas ali 3 jogadores raros. O resto é tudo comum aqui no time deles. Bom, a equipe já está escalada aqui para enfrentar o time do Las Palmas. Richarlison titular, rapaziada. Sim, o Imobili vai para o banco aí. Está sem confiança por enquanto. E o Richarlison está jogando muito. É o artilheiro do time na temporada. Então a gente tem que dar moral para ele. Vamos lá para o jogo. Vizela vindo aí no 4-5-1. Quis fechar bastante ali o meio campo para não deixar a equipe do Londres passar. Mas mesmo assim eu confio aqui nos meus armadores. Passa ali no De La Cruz. Olha o Griezmann para o Pombo. Está confiante. Vai tentar o chute. Falta, falta, falta. E está expulso, hein. Ainda bem que não lesionou o Pombo, mano. Já pensou lesionarem ele logo nos primeiros minutos de jogo? Daqui é bom para o Odegaard. Só caprichar, meu garoto. Daí está muito bom para... Aí não. O que é isso? Mirei no canto e o cara chuta no meio. Bolão no Griezmann. Lava ele para sair na cara do gol para fazer. Aí está com o pé torto. Mateu com o pé que não é o bom também, mas está com o pé totalmente torto, mano. Chutou quase que na bandeira do escanteio. Odegaard. Lançou para o De La Cruz. Já botou na frente. Tocou para o Odegaard. Lá vai ele. Vai tentar o chute. Mandou para fora. Bora. O time tem que se encontrar no jogo. O Bellingham. Vamos. Vamos, Griezmann. É para sair na cara do gol agora. É para fazer. Capricha, garoto. Bateu e pegou o goleiro. Corpo na trajetória. É escanteio. O time, por enquanto, não está tão bem assim na partida, rapaziada. Pesado. Las Palmas está aí com um a menos. Vamos cobrar esse escanteio aqui com o Odegaard. Vou levantar essa bola lá na área. O levantamento. Cobrou mal. De La Cruz pegou de primeira. Mandou em cima do goleiro. Vai o Odegaard ali na cobrança do escanteio. Lá vem o levantamento. É para o Kim de KPC mais um dele. Kim Minjai de novo. Para fazer o segundo gol dele com a camisa do Londres. É o Kim em um episódio. Já tem a mesma quantidade de gols que o Lamine Yamal teve em toda a sua passagem com a camisa do Londres FC. O Odegaard ali para o Griezmann. Já levanta essa bola para o Pombo. Matou no peito. Já botando na frente. Vamos. O goleiro saiu. Olha o tapa de cobertura na trave. Mais um escanteio. Vamos. Vamos que agora a gente tem dois postes ali na área. É Konatê e Kim Minjai. O levantamento ali é na cabeça do Konatê. Mandou dessa vez em cima do goleiro. Vamos embora para o segundo tempo. Por enquanto 1x0 o jogo. Gol do Zagueirão Kim. Lá vem o Griezmann. Já recupera a bola. O Pombo está pedindo. A bola é para ele. Recebeu na cara do gol para fazer. E a caixa. Gol do Pombo Richarlison. O artilheiro do campeonato. Que isso Griezmann. Está doido? Olha o goleiro saiu. Olha o goleiro. É muito inocente. Ai se eu pego essa bola boa. É o goleiro já voltou. Vamos Griezmann. Para o Pombo. Richarlison. Para fazer mais um caixa. Mais uma assistência do Griezmann para o Pombo. 3x0 meus amigos. Parece que agora a equipe do Las Palmas cansou de vez. Eita a bola chegou ali. Vamos Vard. Vamos na marcação. Falta. É, tive que parar o contra-ataque né. Cartão abarelo ali para o Vard. E é bom que a gente já pega o contra-ataque nessa falta. É, não pega nada. O goleiro deu escanteio mano. Pô, a bola ia sair goleirão. Vai, 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 vai. Pega. Tira. Não, não foi pênalti não mano. O juiz está roubando muito nesse episódio cara. O cara que chutou em cima de mim. Vamos pegar essa bola. Vamos pegar. Para fora. Para fora. Mandou para fora. O jogador pipocou rapaziada. Uma roubada de bola. O Odegaard está jogando muito nesse episódio. O que é isso juiz? O que é isso juiz? Meu Deus goleiro. Mano, é cada coisa que está acontecendo aqui. Griezmann. Vamos. Vamos partir aqui na velocidade. Ele está cansado né. Ele está cansado mas ele ganhou. Olha o passe no imóvel. Caixa. Hat trick de assistências do Griezmann mano. Jogou demais nessa partida. Ele e o Odegaard acho que foram os melhores em campo. Olha o Elanga. Vamos. Ele é muito rápido. Vamos. Vai correr. Vai correr. Vai correr o Elanga. Vai levantar essa bola na área. É no Griezmann de cabeça. Nas mãos do goleirão vai terminar o jogo. Olha o Kim mandando ali no ar de prose. E o juiz apita. Fim de papo. 4x0. Las Palmas deu bastante trabalho aí no primeiro tempo. Mas no segundo tempo a gente jogou pra caramba né. Eles cansaram também. Bom aqui a janela de transferências está boa rapaziada. Olha só. Zienliski. E também aqui o Gabriel Martinelli na janela de transferências. De meia atacante a gente tem meia atacante melhores que o Zienliski. Então não valeria a pena eu estar contratando ele. A gente tem ali o Belleran e o Odegaard que são muito melhores que o Zienliski. Mas temos aqui de ponta também o Gabriel Martinelli. Estamos precisando de pontas e rápidos né. Pra estar atuando aqui na equipe do Londres FC. Olha outro ponto aqui que também é bem rápido. É o Carrasco. Só que o Carrasco né. Acaba perdendo pra caramba pro Martinelli. E olha só o Martinelli só custa um pouco mais que o Carrasco. Ele é muito melhor mano. Ele tem mais velocidade, mais aceleração, muito mais chute e bem mais vigor também rapaziada. Caramba. O Martinelli rapaz nem parece que ele tem um de overall a mais ali que o Carrasco. Parece que ele tem pelo menos uns dois a três overall a mais que o Carrasco. Porque cara Martinelli é muito superior aqui. Bom com os resultados de hoje chegamos aqui na nona rodada com apenas apenas nove pontos de vantagem. Do segundo colocado rapaziada. Eu acho que vamos ser o campeões com pelo menos quatro rodadas de antecedência. Porque os outros times aqui estão tudo simbolando ali na tabela mano. Pode ver aqui a campanha aqui do Cagliari não é essas coisas. Nove jogos apenas cinco vitórias. Ganhou praticamente metade dos jogos. E o pombo tá disparado na artilharia agora rapaziada. Nove gols. O segundo colocado é o jogador ali do Granada. O Ace Man. Acho que é assim que se fala. Com apenas seis gols na competição. Mas o Imobile tá chegando. Já tem três gols aqui na competição. Será que ele ainda consegue pegar artilharia faltando seis jogos? Lembrando que ele tá no banco agora né. Mas enfim rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até o próximo vídeo.